Música Me dá tudo de lugar, enfeitar, fazer crochê, fazer comidas, adoro cozinhar, e doces, muitos bolos. Hoje eu vou compartilhar o nosso dia com vocês, que é super agitado. E já quero me convidar para se inscrever, deixar seu like e agradecer o carinho. E aos nomes que estão chegando aqui, a gente mostra a nossa vida morando no campo, fazendo artes, experiências. E eu espero inspirar vocês, de alguma forma, para as nossas invenções por aqui. E Alfredo está sempre inventando moda. Sejam bem-vindos, eu sou Ana Jashinitz, mostrando a minha vida de campo. Música Liguei o ar. Tem 26, tá friozinho aqui, já começou o frio. Vai dar uma aquecida de manhã na casa. Até a pouquinho já desligo. Para aquecer o café da manhã. A gente levanta encarangado. Hoje, quando eu fui colocar a mesa, peguei esse suplá, depois eu lembrei que eu tinha falado, que eu ia fazer mais dois, para ficar quatro certinho, usando as mesmas cores. E esqueci, hoje que eu lembrei, agora eu vou fazer. Já comprei flores que eu quero plantar nas minhas floreiras, coloquei um pouco aqui dentro de casa. Essa flor, meu sogro adorava, ele tinha o brinco de princesa, ele sempre tinha na volta da casa. A gente chegava lá, ele vinha dar uma florzinha, um brinquinho. E essa aqui é a Três Maria. Tá linda essa Três Maria. E hoje aqui é só a panquê. Comprei esse pão de mel. Ele é bom para comer com um doce de leite. Eu insisto. Música 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 E olha como é que está o pé de limão. Carregou. Os mais bonitos ficam lá em cima. O Pedro quer serrar embaixo. Os pés. O que adianta ser? A gente não consegue colher. Muitas pessoas serram embaixo e aí eles ficam rasteiros. Aqui tem um assim. Eu queria limpar esse galho aqui embaixo, ele não deixou. Porque ele disse, como é que a gente vai apanhar limão? Mas os galhos de baixo também não dão muito limão. Um pouco. O que mais dá é em cima. Música Eu vim apanhar limão. E aí eu disse, o que é isso aqui? Eu olhei assim meio de longe. Eu achei até que eram aquelas coisas assim, tipo um envelhecimento da madeira. E aí eu cheguei mais perto, cortei esse galho seco que estava aqui, né? Bateu na minha cabeça. Fui olhar esses bichinhos. Eu acho que isso aqui é uma borboleta. Que tamanho será que vai ser essa borboleta? E aí eu acho que vai ser uma borboleta. Tomar um chimarrão. Então, hoje eu gosto de tomar um chimarrão. Com bastante chá. E tem que ter esse barranquinho. Se desbarrancar já não fica bom. É inacreditável o poder de um barranquinho de erva. Aí vai colocando, vai desbastando ali. Tem toda uma ciência pra fazer um chimarrão. Agora eu vou deixar cevar. Vai ficar cevando aí. Fui lá na horta. Busquei chás. É bastante chá. Esse chá aqui é bom pros rins. Acho que é cana. Não é cana-cibeira. É capim-se-dró. Também não é capim-se-dró. É outro chá. Eu vou perguntar pra minha amiga Simone. Pedi pra ela fazer uma muda desse chá. E vou cozinhar. Cozinhar feijão. Ter colocado água fervente. Uma que ele já fica um pouquinho mais maciozinho pra cozinhar. Demora menos. A nossa vida aqui no campo começa assim lentamente. Café da manhã. Começa a fazer o almoço. Tudo ao ritmo do fogo. Ao ritmo do dia. Cozinhar feijão. Antes eu cozinhava na panela de ferro. Agora com a modernidade a gente pega uma panela de pressão. Que também. A gente tem que ser a favor do tempo. Não pode contrariar. Tem que ter horas pra tudo, né? Tem a rotina do tempo ainda. Mas já tem o movimento do slow food. Slow living. Que é essa desaceleração da vida moderna. Porque a gente é tudo muito rápido. Pra comer é rápido. Pra fazer é rápido. Pra viver é rápido. E a gente perde tantos momentos bons. Vem uma chama queimando no fogo a lenha lentamente. O cheiro que dá essa lenha queimando. Mas o da comida se preparando. São aromas. São... Alerta os nossos sentidos. E a gente começa a raciocinar. A pensar. E a criar momentos. E eu gosto de estar sempre em sintonia com a casa. Fazendo muitas coisas. Muitos trabalhos artesanais. Trabalhos manuais. Eu e o Alfredo. Gosto de fazer tudo. Isso tudo começou quando eu morava em Porto Alegre. Nós éramos recém-casados. E a gente não tinha dinheiro. Ganhava dinheiro pra pagar o aluguel. Pra comer. E eu queria enfeitar a casa. Queria fazer acontecer. Eu comecei a fazer trabalhos manuais. Comecei com crochê. Depois comecei com tricô. Pra fazer as roupas pros filhos. O enxoval dos meus filhos. Foram todos feitos por mim. Só comprava assim. Roupas de malha. Fresquinha. Mas eles andavam. Que eram os bonequinhos. Todo enfeitadinho. Tanto a lana quanto o Jean. E fiz também pro neto. E assim o nosso almoço é preparado. Com muito tempo. Que nem o amor. Regado. Acariciado. E vivido. E depois degustado. Essa refeição. Que alimenta a nossa alma. E a nossa vida. A vida toda morando pra fora. E ainda hoje. Eu tô aprendendo como é que é. As coisas por aqui. Como é que os animais se alimentam. Eu não sabia que pato pastava. Parece boi. Boi. Vaca. E eles adoram a grama. Quando tá brotando. Eu deixei um pouco dessa grama. Pra eles comerem. Mas aí. Vou cortar. Porque eles gostam mesmo. É dos brotinhos novos. Esse canto. Tá na lista. Pra terminar. Já faz alguns dias. Quase meses. E aproveito. Sempre o final da tarde. Depois do almoço. Que o sol começa a baixar. Porque o calor. Nós estamos. Com as temperaturas. Muito estranhas. Tem dias que faz calor. De 26 graus. Outro dia. De 14. 15. 20. 21. Até as plantas. Perderam a noção do tempo. Não sabem o que é mais. Primavera. Outono. Teve pé de fruta. Que deu fruta. O ano inteirinho. Uma delas foi a pitanga. A pitanga ainda tá com fruto e flor. Tudo ao mesmo tempo. As outras frutas. Também já não sabem mais. Que estação é. Porque umas precisam de calor. Outras de umidade. Esse movimento que surgiu na Itália. Do slow living. Que é para desacelerar. Essa loucura da vida moderna. Ele é ótimo também. Para nós que moramos no campo. Para cuidar do jardim. Fazer a sua horta. Eu tô com a minha já nos planos. Tô aqui cortando grama. Observando os pássaros. O pôr do sol. E pensando. Eu tenho que fazer a minha horta. Para plantar. E eu olho para ali. Para aquele amontoado. Tem as taquaras. Tem tudo. É só parar e fazer. E nós não conseguimos. Temos que desacelerar mesmo. O que é? Essa loucura da vida ainda. Moderna. Nos acompanha. Mesmo aqui no campo. A gente tem que trabalhar. Para sobreviver. Então passam meus dias. Hoje é um domingo. Tô sozinha. Alfredo foi lá. Ajudar o nosso filho. A fazer o quartinho dele. E ele tá todo feliz. O Bento. Porque agora ele vai ter o quarto. E Alfredo trabalha muito bem com a madeira. Então foi lá. Dar uma ajuda para ele. E aqui fiquei cuidando do jardim. Adoro ficar. Aqui antes nesse lugar. Era uma horta. Eu plantava. Não. Primeiro eu botei as galinhas. Porque eu faço assim. Eu faço uma horta. Prendo as galinhas. Depois eu faço uma horta para plantar. Porque aí a terra vai estar super adubada e forte. E depois ficou uma hortinha de laranja. Desmanchei a horta. E aqui do lado. Atrás aqui da máquina de cortar grama. É o lago antigo que nós mandamos fazer. Fizemos um estudo. Veio o pessoal da Emater. Fez todo um planejamento. E no fim. Tem uma seca aqui. Estamos até hoje. Com essa seca. O lago secou. Dentro dele está a maior floresta. Coisa mais linda que tem. Tem plantas de tudo que é espécie. A gente nem chega perto. Para não mexer com aquela floresta. Deixa ela se criar. E eu estou sempre acompanhada. Ou é pelos patinhos. Ou é pela Arminda. Aonde eu estou. Ela está da minha volta. A Lana outro dia estava com ciúme. Diz que a Arminda não acompanha ela. A louca acompanha a Lana. E a Arminda me acompanha. Os animais escolhem quem é que eles vão seguir. De quem é que eles vão se afeiçoar mais. E olhar tudo enfeitado. É uma alegria. É um prazer. Ficar vendo. E ainda restam os caques aqui. Esse vai ficar para os... Pássaros. As pombas. Estão sempre por aqui. A vida esconde nos lugares mais simples. Sua grande beleza. Que revela qual o significado de porquê persistimos em continuar vivendo. Não me tires a rosa. A lança que desfolha. A água que de súbito brota da tua alegria. Arrepentindo a onda de prata. Que em ti nasce. A minha luta é dura. E regresso com os olhos cansados. Às vezes. Por ver que a terra não muda. Mas ao entrar teu riso. Sobe ao céu. A procurar-me. Abre-me todas as portas da vida. De súbito vires que o meu sangue mancha as pedras da rua. Ri porque o teu riso será para as minhas mãos como a espada fresca à beira do mar no outono. Teu riso deve erguer sua cascata de espuma. E na primavera o amor quer o teu riso como a flor que esperava. A flor azul. A rosa da minha pátria sonora. Ri deste grosseiro rapaz que te ama. Mas quando abro os olhos e os fechos. Quando meus passos vão. Quando meus passos voltam. Nega-me o pão. O ar. A luz. A primavera. Mas nunca o teu sorriso. Porque então eu morreria. Parei um pouquinho. Montei uma mesa. Essa mesa era da barraca dos nossos acampamentos. Para esperar o Alfredo. Daqui a pouquinho ele chega. Fiz um chimarrão. Para nós tomarmos um café aqui embaixo das árvores. Enquanto ele não vem eu vou ficar varrendo, arrumando. E relembrando as coisas boas da vida. E fazendo planos. Porque a gente está sempre fazendo planos. Eu olho para cada canto. Eu digo aqui vou fazer tal coisa. Vou plantar. Vou botar mais bromélias. Tem que podar. Aqui eu limpei tudo por baixo. Estava cheio de galhos. E a minha irmã e meu cunhado. Quando vieram uma. Há muito tempo atrás nos visitar. Eles trouxeram cem mudas. Dessa palmeira real. Ele disse para mim plantar na volta do lago. Que nem ele plantou no dele. Lá em São Francisco do Sul. Em Santa Catarina. O dele pegou todos. Nós fomos viajar. E ficamos uns 15 dias fora. Entrou uma vaca que acabou com as minhas palmeiras real. Só sobrou essas. Isso aqui era. Um gramado lindo. Abandonei. A gente não dá conta de fazer tudo. Agora vou ver. Aí eu venho aqui. Faço uma limpeza. Alfredo mandou arrancar. Todos vendemos o mato só desses pinos. Eles caem muita pinha. E fazem uma sujeira. E as galinhas agora ciscam. Aí eu vou ter que varrer. E vou cortando as gramas. O que vocês querem? Querem comida? Tem coisas que tem seu valor. Avaliado e mais alto que látice. E outras não tem o apreço. Nem pagam o preço que valem pra mim. Tenho uma velha saudade. Que levo comigo. Por ser companheira. Perdida. E aos olhos dos outros parece desgosto. Por ser tão caseira. Não deixo as coisas que eu gosto. Perdida aos olhos dos outros. Não deixo as coisas que eu gosto. Perdidas aos olhos de quem procurar. Mas olho o mundo na volta. Achando outra coisa que eu possa gostar. Tenho amigos que o tempo, por ser indelével, jamais separou. E ao mesmo tempo revejo as marcas de ausência que ele me deixou. Carrego nas costas meu mundo. E junto umas coisas que me fazem bem. Fazendo da minha janela imenso horizonte como me convém. Das vozes dos outros eu levo a palavra. Do sonho dos outros eu tiro a razão. Dos olhos dos outros eu vejo os meus erros. De tantas saudades eu guardo a paixão. E sempre que eu quero revejo os meus dias. As coisas que eu posso, eu mudo ou arrumo. Mas deixo bem quietas as boas lembranças. Vidinha que é minha só para o meu consumo. E sempre que eu quero... As coisas... Eu mudo. Começou a inoviar. Vai chover. Cortei... Cortei... Cortei não. Estou cortando ainda. Eu corto tudo de grama. Eu gosto de cortar, limpar, organizar. E aqui tinha umas palhas. Já limpei. Como caipinha. Vou limpar tudo isso aqui. Estou dando umas podadas nessas árvores. Hoje já não vou conseguir terminar. Coloquei água aqui e lá. A água está tão fraca. Eu acho que até caiu lá. Vou prender as galinhas. Começa a... Cinco horas ela já começa a querer ir para mim. E olha como está linda a Trismaria. Ela tem várias cores. Começa com essa cor. Depois vai ficando pink. E o jambolão está morrendo. Não sei o que está acontecendo. Eu vejo em todas as casas o jambolão sem folhas. No entardecer dos dias, de todas as estações do outono, às vezes, ainda que não haja brisa nenhuma, parece que passa um momento uma leve brisa. Mas as árvores permanecem móveis. Em todas as folhas, das suas folhas e os nossos sentidos tiveram uma ilusão. Tiveram a ilusão de que lhes agradaria. Ah, os sentidos! Oh, os doentes que veem e ouvem, fosse como nós, como devíamos ser. E não haveria em nós necessidade de ilusão. Bastava sentir com clareza e vida e nem saberíamos para que existam os sentidos. Fiquei à tarde sozinha. Cuidei dos patos, cortei a grama ao anoitecer. Eu disse, eu vou para dentro de casa fazer um bolo. Aqui, quando eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer um bolo. Adoro inventar moda, pegar tudo que tem na geladeira e fazer. As meninas pediram a receita da massa desse bolo, dessa coquinha que eu faço. É uma base só, é uma única massa. Eu vou deixar na descrição a receita das quantidades, tudo certinho. Às vezes eu me confundo. E eu vou botando de qualquer jeito. O bom é fazer com açúcar mascavo. A farofa. É o que dá o sabor a esse açúcar mascavo. Isso aqui, vou pegar essa colherinha. É margarina. É um... Eu gosto de fazer com manteiga, mas eu quero aproveitar esse resto. Ainda vai dar mais para um. Ah, eu vou botar uma canela em pó. Quando faço com açúcar mascavo, não precisa botar canela. Quando for com açúcar normal aí. Deixa eu colocar. E essa farofa, que bom é amassar bem. Sabe que... Ontem eu vi a minha cunhada que fazia a torta de banana só com essa farofa. Ela botava camadas de banana, de fatias de banana e essa farofa. Eu adoro. Quando eu ia visitar ela em Santa Catarina. Ai, ontem matamos a saudade. Que falta eu sinto dela. E aqui não tem mistério. Ai, o que eu quero fazer. Hoje eu estou tão pateta. Estou com sono. Não sei o que é que tem. Abaixou a pressão. Comprei essa aqui. Essa lá. Tem a uva, a fruta. E a uva desidratada. O que é? As pastas. Eu vou botar aqui por cima. Ai, esqueci de botar o mumu. Ai, olha onde eu estou. Esqueci de botar o mumu na banana. É brincadeira. Mumu é a marca. Desde que eu era criança. Eu fui até na fábrica de mumu. Fábrica Mumu. Quando eu era criança. Fui morar em Porto Alegre. Eu fui estudar. Vou botar aqui um pouquinho em cima. Só para dar um sabor. Porque tem que ter um doce de leite na cuca. Três bolinhas. E essa uva passa é muito boa. E aqui está o bolo. 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 Isso aqui é um mastinho. Ova. E a outra é de banana. Banana com mumu. Muito obrigada pela companhia. Fique com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto